do canal tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer outra unboxing de mais um brinquedo do Maglash feliz do Pokémon. Nossa equipe está ficando épica, já temos o Pikachu, o Magmar, o Onix, o Eevee e o Alola St. True, se não me engano, são esses 5 que a gente tem. E agora vamos fazer um unboxing de mais um, dessa vez é o Lapras, que vem de uma cor laranja, de uma cor de mamão. Vamos abrir aqui, eu vou botar a câmera aqui, espero que vocês estejam me vendo bem. E vamos abrir aqui. E aqui, aqui é a Pokébola, como eu disse ela era laranja, né? É legal. E como eu disse nos outros vídeos, todos esses Pokébolas aqui, vem com isso aqui para você colocar na roupa. Então eu não vou ficar repetindo toda hora, tá? E agora a gente precisa pegar uma tesoura, e eu já volto aqui galera, vou ter que dar uma pausa. Então galera, aqui eu já abri, vamos ver o que veio. Olha, aqui o disco do Lapras, ó. Ele é da cor da Pokébola, como os outros, né? Cada disco é da cor da Pokébola. O que eu gostei bastante dessa coleção foi a... Foi que ela teve vários Pokémons da primeira geração, né? E é bem legal, porque a primeira geração é a minha geração favorita. Você que me entende que eu gosto muito da primeira geração. Ela é meio difícil de ver como eu não sou, ó. Mas como eu disse, eu tinha um jogo de pedra, papel e tesoura. Você escolhe a bolinha, o X ou o quadrado, daí você duela com o seu amiguinho. Olha que legal. Então, vamos lançar aqui. Lapras, eu escolho você. Óbvio. Então galera, a carta que veio com ele, vamos pegar a carta aqui. A carta que veio com ele foi o Magmar. De novo, porque eu já tenho uma carta do Magmar, ou seja, é repetido, né? É por causa que as cartas são aleatórias, né? E eu sei que na verdade é minha terceira carta, por causa que o meu primo, ele me deu uma. Mesmo eu já tendo, eu aceitei, então agora eu tenho três cartas do Magmar. Talvez eu troque depois, né? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e tchau!